Senhoras e senhores, essa é... E eu amo você em Sorriso Manuto Tchau, meu irmão Vamos tirar essa onda junto? Bora Eu sei que vocês amam essa aqui Nunca pensei que você me deixaria desse jeito Sem dormir direito Imaginei que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora meu mundo é seu mundo Meu corpo e seu corpo é um sol É um sentimento maior Balança! Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Tardezinha Te amo como nunca amei ninguém É um sorriso Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Todo dia, todo dia, todo momento Tão presentes no meu pensamento Perco a noção do tempo Só por causa de você Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Tardezinha Tardezinha Te quero como nunca quis um dia alguém Eu te amo Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Você mudou a minha história A minha história A minha história Olha Olha Não dá mais Pra viver assim Na duvetei Tanta solidão Te jurei meu amor Pra quê? Se agora eu não tenho você Onde anda o seu coração? Hoje eu sonhei com você Saudade me faz sofrer Querer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Hoje eu sonhei com você Hoje eu sonhei com você Saudade me faz sofrer Tantas lembranças no ar Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Muito obrigado sorriso maroto Essa é a tardezinha Obrigado meu irmão Te amo Tiaguinho Tantas lembranças no ar Sorriso Essa é aquela canção Pra quando você acordar Coloca ela Para que ela te inspire, te dê coragem Hoje eu acordei com o pé direito E resolvi agradecer por cada feito Olha onde eu tô, Deus é perfeito Eu tive medo, mas eu fui com medo Mesmo um dia eu sonhei com tudo isso aqui Se não aconteceu, ainda tá por vir Tô na minha vibe, numa boa eu sei que vou chegar O que é meu ninguém pode tirar É, eu vou seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas eu perco a fé Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre Sabe como é Eu vou seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre Hoje eu acordei com o pé direito E resolvi agradecer por cada feito Olha onde eu tô, Deus é perfeito Eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo Um dia eu sonhei com tudo isso aqui Se não aconteceu, ainda tá por vir Tô na minha vibe, numa boa eu sei que vou chegar O que é meu ninguém pode tirar É, eu vou seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte, todo corre Sabe como é Eu vou seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre Não desiste antes de acontecer Tem alguém que se inspire em você E por mais que a noite pareça escura Tá perto de amanhecer Não desiste antes de acontecer Tem alguém que se inspire em você E por mais que a noite pareça escura Tá perto de amanhecer É, eu vou seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte, todo corre Sabe como é Eu vou seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte, todo corre Sabe como é Eu vou seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte, todo corre Sabe como é Eu vou seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte, todo corre Hoje eu acordei com o pé direito Seja forte, corajoso Levanta e anda Vá em busca da sua sorte É sobre não desistir Ilha SP Tiago André Barbosa, o nome da minha sorte Essa é Na Tarde Vida E nós temos o prazer e a honra De receber Marcelo Pires Vieira Pelo Pelo Primeiro a gente se apaixonou O segundo passo foi Te convencer O amor que eu sinto aqui É tão real E eu não quero mais Te ver sofrer Me dê a chance de Te proteger Te proteger Te abraçar e te Fazer feliz Por quê? Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Cadê o sofá? Teve que podia acreditar Te ver se não voar Teus sonhos podem ser O amor agora Teve que o meu amor 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 E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra ver o sol brilhar Pra gente Pra se dizer Que a emoção Vem depois da razão Faz o coração Morrer de paixão E nos virar Alguém só traz A dor Soma da solidão Se torna mais veloz Pro sorriso apagar Minha mente tornar Abismo de criar Amar Amando amor Ou sim Sei lá São Paulo Poder dizer Que o amor É Uma certeza Uma certeza É a verdade Enfim Lindo, que lindo Se perde num canto calado É lindo A procura de outro Eu quero ouvir, eu quero ouvir O fim Tá, dizia marked Triste Uma vez Vai, vai, vai Isso entir como um outro Cheiro Verá utopia Ou realidade Querer Estar com alguém OÉ Que te ane Lá será a utopia ou realidade Querer estar com alguém Que se ame assim Eu moro no mundo que é lá na zona sul Sou legal, eu aqui sim, eu moro na zona sul Os playboys ficam de pobre recalcado Que eu sou pobre quando eu vou no bairro dela É maior, zum, zum, zum Eu moro no povo que é lá na zona sul Sou legal, eu aqui sim, eu moro na zona sul Quer sair de um bairro nobre pra casar com um cara pobre Ela já tem antinego e quer fazer mais um Tipo é guionador, relógio paraguaio Já tô quase atrasado pra sair com ela Tênis do camelô, perfume de calor Sem dinheiro na carteira pra sair com ela Eu preciso de um favor, mas tem que ser no amor Não tenho um real pra sair da favela Dia cinco não chegou, meu patrão não me pagou Meu cartão já estourou e meu rolé já era Ela já me perguntou Qual é o meu pai, onde eu sou? Se é de carro ou até que eu vou sair com ela Não sei se alguém falou que sou pobre, sofredor Só tenho um barraco dentro da favela Pai dela é doutor E eu sou cantor A mãe já me deu um papo pra cuidar bem dela Olha, eu sou trabalhador E eu tô seu disposto Sou honesto e meu amor Hoje é só pra ela Sei que eu sou pobre, mas meu coração é nobre O que é meu é dela Vem! Hoje eu quero ver se ela me ama Eu vou contar que moro na favela Vai se ficar de caô, de caô Vou terminar com ela Vai se jurar seu amor, seu amor Eu vou casar com ela Canta a dargizinha! Não moro no morro E é lá na zona sul Soledoria, patricinha, adoradora azul Os playboys ficam de pobre Recalcado que eu sou pobre Quando eu vou no bairro dela é maior Zum, 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 fru Não moro no morro E é lá na zona sul Soledoria, patricinha, adoradora azul Quer sair de um bairro nobre Pra casar com um cara pobre Ela já tem eu de negro E quer fazer mais um Então já que é assim Quer ficar perto de mim Pode trazer suas costas E um jogo de panela Vai passar pelo salão Bem do lado do balão Duas ruas mais pra cima Já é minha viela Ela vem da zona sul Isso aqui não é comum As negra doce Já quer implicar com ela Geral de zum, zum, zum No boteco um por um Tá fazendo fila Pra fazer fofoca dela Disse que me ama sim Mas por não ter din-din É fazer um neguim Morar na favela O que ela viu em mim De cabela, bicha aí Terminou com o playboy Que é lá do bairro dela Eu vou ver com meu vizinho O aluguel bem baratinho Pra poder caber minhas coisas E mais as traias dela Viver bem de mansinho E namorar de batalhinha Acordar só com um beijinho E ainda cantar pra ela Eu moro no morro Que é lá do azul do sul Sou negão É patricinha Eu sou negão Os playboy ficam de pobre Recalcado que eu sou pobre Quando eu vou no bairro dela É maior, zum, zum, zum Eu moro no morro Que é lá do azul do sul Sou negão É patricinha Eu sou negão Eu sou negão Quer sair de um bairro nobre Pra casar com um cara pobre Ela já tem eu de negro E quer fazer mais um Seus olhos O seu corpo É um convite pra dançar No ritmo do amar Comecei a te gostar Na ilha do sol Barulho do mar Me chamam de maluco Não quero nem saber Sei que estou louco Louco por você Nasceu para mim Seus olhos dizem sim Já me acertou Um vez você para mim E depois do baile Um amor gostosão Desenhando a lua Com uma estrela na mão Correndo pro mar Voando pro céu Curtindo no seu quarto O outro entrando no motel Sua mãe bolada Querendo me matar Pode deixar da sua grave Eu penso em me casar Parei na sua filha Acho que fiquei enriguado Não sei se estou amando Eu devo estar Bora! Alô galera Eu parei de zoar Agora eu sou um rapaz sério Muito sério Por quê? Eu pretendo me casar Andar de mãos dadas Com traje a rigor Destinar no baile Mostrando meu amor Entrando no maraca Só pra contrariar A gente se beijando Na torcida Seus olhos Do seu corpo É um convite pra dançar No ritmo do amar Comece em te gostar Na tardezinha Quando sai pra me divertir Logo vem você querendo discutir Eu não posso abrir o lugar Você acha que quero te convocar O que a gente tinha já passou Deu o que era pra dar Se você não notou Minha vida tem que continuar Sua também Então sai pra lá Minha paciência Tem limites Tem Tem limites Tem Meu danão É lugar de Balança Para de falar tanta besteira Porque eu não tô de brincadeira Nem eu Me segue de segunda a sexta-feira Você tá muito baladeira Para de falar tanta besteira Balança Porque eu não tô de brincadeira Nem eu Me segue de segunda a sexta-feira Tardezinha Você tá muito baladeira Bem Sempre reclamou Sempre reclamou De mim Fez questão de difamar Fez minha fama Por aí Agora eu vou aproveitar Foi você que quis assim Não adianta reclamar Quando for falar de mim Para de falar tanta besteira Balança Porque eu não tô de brincadeira Nem eu Me segue de segunda a sexta-feira Você tá muito baladeira Para de falar tanta besteira Mais uma música nossa, Preto Show É, meu amigo falou que é bom Quero pegar também Desculpa falar desse jeito Mas se eu te pegar Não ponto pra ninguém Sei que fosse eu gostar de negrão Quer me pegar também Não adianta se fazer de santa Conheço, tipo, não vê que não tem Ai, o dia olhei O que ele falou Ai, olhar pro teu corpo me dá calor Ai, não olha assim pra mim Eu sei que você goza Quando te tratam assim Pode me usar, pode ficar à vontade Pode brincar no que quiser comigo Quatro paredes é intimidade É leite condensado no rio Não me fale Não, me fale Não, já não me aceito Só quero ouvir Não pare Não, não, não Me fale Não, já não me aceito Só quero ouvir Não pare Não, não, não Te vejo e lembro o que ele falou Olhar pro teu corpo me dá calor Não olha assim pra mim Sei que você gosta Quando te tratam assim Pode me usar, pode ficar à vontade Pode brincar no que quiser Quatro paredes é intimidade Olha a tardezinha toda balançando É leite condensado no rio Não, me fale Não, eu não aceito Não, só quero ouvir Não pare Não, não, não Me fale Não, eu não aceito Não, só quero ouvir Não pare Não, não, não Não me fale Não, eu não aceito Não, só quero ouvir Não pare Não, não, não Não, eu não aceito Não, eu não aceito Não, só quero ouvir Não pare Não, não, não 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 Quem gostou dá um grito Rodriguinho Tardezinha Tô cansado de viver um jogo Tô cansado de correr atrás Mentir, egoísmo pra mim não dá mais Não Você sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde atrás das loucuras que faz Eu sou sempre o culpado Pagado pela chance de me defender Nunca tentou me entender Pensa somente em você Vai cuidando da sua vida Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega! Chega a madrugada O telefone toca Mas eu não aperto Bate minha porta Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Eu fico dividindo Pois a calma é fraca Quando o lance é pé Do coração que para Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar? Vou resolver Vou resolver Pagar pra ver Você mudar Chega a madrugada Chega a madrugada O telefone toca Mas eu não aperto Bate minha porta Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Eu fico dividindo Pois a calma é fraca Quando o lance é pé Do coração que para Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar? Vou resolver Pagar pra ver Você mudar Show! Estou sempre o culpado Pagar pela chance De me defender Nunca tentou Nunca tentou Essa somente você Vai cuidando da sua vida Pagar Os seus interesses Vêm em primeiro lugar Mas eu te encontro E te deixo pra lá Diz que muda pra mim Pressionar Chega a madrugada Chega a madrugada O telefone toca Mas eu não aperto Bate minha porta Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Eu fico dividindo Pois a calma é fraca Quando o lance é febre O coração que para Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar? Vou resolver Pagar pra ver Você mudar Chega a madrugada O telefone toca Mas eu não aperto Bate minha porta Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Eu fico dividindo Pois a calma é fraca Quando o lance é febre O coração que para Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar? Vou resolver Pagar pra ver Você mudar Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito A decisão Do teu coração Em partir Sinto a metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito E o coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vão me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Tão bom te amar Cargizinha! Te amar Sem compensar Sem responder Mas pra mim da dor Existe o meu amor Eu sempre fui apaixonado Por você Sem tentar Descandecer O que não acabou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho Ainda pode acontecer Descandecer Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado Por você Reinventar Reinventar Descandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho Ainda pode acontecer Pode acontecer Tardezinha se liga Não existem mais palavras Que eu possa escrever Pra falar de tanto amor Entenda por favor Que uma carta é muito pouco Para revelar O retrato da tristeza E a cicatriz da saudade Que você deixou No meu peito Tatuagem de amor Não tem jeito Não tem jeito não Nunca vai sair de mim Essa dor Tardezinha Entenda por que eu vou dizer Dois pontos Vem De volta com meu coração Que explanação Não posso viver sem você Não tenho razão Nem porquê Me acostumaram a saltar Que coisa maravilhosa Nem vírgula vai separar Nem vírgula vai separar É ex-coração Não posso viver sem você Não tenho razão Não tenho porquê Me acostumaram a saltar Nem vírgula vai separar Nem vírgula vai separar Nessa oração É o nome da minha paixão Não leve a mal Eu sei que não sou um escritor É só uma carta de amor De alguém que te quer De verdade Não existem mais Malhã 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 Um simples toque e de repente acontecer Como é que pode, agora eu sou todinho seu Logo eu, mas o tal do love me envolveu É muita sorte, o amor junta você e eu Curti pagode, agora você me prendeu Logo eu, mas o tal do love me envolveu Tudo isso mais é bom, gosto de você sem nada Debaixo do entredom, no calor da madrugada Quando rola aquele som, nosso movimento encaixa Ei, 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 ei A nossa vibe do nada bateu Se me der vontade, me chama que eu vou querer de novo De novo, de novo Vou querer de novo De novo, de novo Agora a noite é só você e eu Cada maldade me chama que eu vou querer de novo De novo, de novo Vou querer de novo De novo Me chama que eu vou querer de novo, de novo, de novo Vou querer de novo, de novo Um simples toque e de repente aconteceu Como é que pode? Agora eu sou todinho seu Não doeu, mas o tal do love me envolveu É muita sorte o amor juntar você e eu Curti pagode, agora você me prendeu Só doeu, mas o tal do love me envolveu Tudo que isso mais é bom, gosto de você sem nada Debaixo do entretom, no calor da madrugada Quando rola aquele som, nosso movimento encaixa Ei, 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 ei A nossa vibe deu nada pra ter Se der vontade me chama que eu vou querer de novo De novo, de novo Vou querer de novo De novo, de novo Agora a noite é só você e eu Tá na maldade me chama que eu vou querer de novo De novo, de novo, de novo Vou querer de novo, de novo Lá, 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 Amém